Música Ok, falta só isso aqui Preciso Dois coisinhas que acho que é vídeo Acho que é CG Bora ver então Ai ai Ok O que ela está fazendo ali? Espera aí, deixa eu ver Não faço mais nada do que seja aquilo ali Será um daquele soro que a Tesla usou Para contrair o Honkai Não sei se é Não sei Não sei dizer Porque a primeira vez Hum Tá beleza Ah não Não late não Eita Que isso Eita ... ... ... ... ... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom. Ela tá viva. Ok, ela tá viva. Tá viva. Tá viva. E ela não desiste. Vai, goto, Himeko. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu achei que eu não ia chorar. Eu achei que eu não ia chorar. Eu acho que... Eu... Devo estar melhor. Então... Não é muito comprido. Bora pro próximo. Tá 25 de combo. 8 mil de dano. Em 3 segundos. Tá bom. Sem problema. Sem problema, cara. Eu acho que... Ai ai... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que eu não ia chorar. Eu acho que eu não ia chorar. Eita! Tá bom. Eita! Ok, ela é bem rápida. Não é aqui. Volta aqui, men. Beleza. Boa. Boa. Caraca, você tem uma chance de ser bem rápida. Boa. 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 Só vamos Só vai Easy Beleza E agora? Pera, tem um negócio flutuando ali No meio, o que é isso? Aquele negocinho que é, que tava na boca? Oxe, tá flutuando Ué Tá bom Eita, rapaz Quem é essa aí? Não faço a melhor ideia de quem seja Bom, ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado É Eu espero que vocês tenham pegado o lenço É Tchau